Arroz, feijão e companhia Arquiteto cozinhar Arquiteto é diferente, né, Washington? Sem dúvida Qual que é a diferença do arquiteto e do engenheiro? É a mesma de construir parede e fazer arquitetura Diferente Diferente Parece que é igual, mas diferente Parece que não Eu vou só levantar isso aqui dele Olha que beleza Tem que pôr perto da boca Vamos ver se agora é isso Aqui no prato que ele vai fazer Vocês estão acostumados a ver aqueles panelões e tal Vamos ver como é que o arquiteto faz para preparar um... Como é que ele chama o seu prato mesmo? Esse é o St. Peter St. Peter A moda do rosa A moda do rosa Mas então é com... Pimenta rosa Pimenta rosa Pimenta rosa que está aqui na mão, ó Silvana, mostra aí a pimenta rosa A pimenta rosa ela dá aqui pé Pé rosa ou pé vermelho? Olha, o pé é muito bonito Vocês vão ver uma fotografia que eu coloquei aí agora para vocês Hã? É o pé da pimenta rosa Que chama-se Aroeira Silvestre Olha que beleza É uma... É bem brasileira Uma comida bem... Bem... Bem regional, vamos dizer assim É no Pará que começou isso aí E agora o arquiteto aqui adaptou para o nosso... Para o nosso convívio, né Austin? É isso aí Como é que você vai fazer? O que você vai fazer primeiro aí? Bom... O... O principal é o peixe E o acompanhamento que é de sabor bastante requintado é a mandioquinha Então é um purê de mandioquinha Acompanha... Que vai acompanhar o peixe E a calda Que a calda é feita com mel Vinagre de vinho branco E a pimenta rosa Que ela tem todo um sabor amadeirado Que vai compor o prato E é fantástico o resultado Então, para a gente começar Qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer? A primeira coisa... Começar pelo purê O purê a gente pode já começar a cozinhar a mandioquinha Depois a gente vai bater com o leite É um purê mais... Mais... Como se diz? Mais líquido do que um purê que se faz normal de batata É um creme na realidade É um creme de mandioca Ele não fica durinho, vai ficar mais moeado Isso Móias Nós pegamos esse filé de tilápia São Peter Tilápia São Peter Mas... O arquiteto fala... São Peter é um molho de pimenta rosa Lá no Peixe Companhia Isso Peixe Companhia que nos serve sempre Com essa qualidade que tem de peixe em Araraquara Mudou de endereço agora Mudou agora É na rua... São Pedro, ali em frente da Justiça do Trabalho Não é isso? É... E olha... É 1730... E o telefone, você sabe? Não sei quanto É o 3336-8287 Do Rodolfo Que maravilha Assistente, me dá o vinagre aqui Nós vamos usar o vinagre branco De vinho branco De vinho branco De vinho branco Mas qual que é a diferença do vinagre branco e do vinagre preto? Ele não vai tingir a... Não vai tingir É o braço A calda, o peixe Ah, tá certo, tá certo Bom, enquanto nós vamos colocando aqui a... A mandioquinha então no fogo Aí em casa 30 segundos Habitar Dá um recado pra vocês Isso Então até já Você quer a casa própria Comprar ou construir Pagar pouco por mês E doar no véu sair Chegou a sua hora É hora de mudar É a sua casa própria Vem pra cá Vem pra Vem pra Habitar E doar em móveis Olha aí, a mandioquinha já tá lá! Ô cozinhando! Já estamos com ela no fogo ali! Veia! O que você vai fazer agora aí, o Oscar? Agora a gente vai dar uma recortada na... Essa farra aqui no peixe Que é muito fininho Então na hora que você frita, queima tudo o torre, a gente pega isso aqui, passa a faca, e isso aqui vai servir de tira gosto pra quem tá aqui e deliciando enquanto o prato mesmo não fica pronto. Ah, então deixa uns 3 milímetros de altura nas beiradas, nas bordas, né? Agora você já começou a ver a diferença da comida do arquiteto, né? Tá na simetria, ela vai ficando bonita. Oxitão! Diga. Oxitão! Isso, Oxitão! Oxitão! Que que Oxitão, cara? É que quando vem aqui pro campo fica Chitão, né? É lógico, quando vem pra fazenda vira Chitão. Ô, Chitão, tem que fazer uns quadrados redondos ou pode ser uns quadrados quadrados? Não, tem que ser uns quadrados retângulos aqui, ó. Tá vendo? O quadrado retângulo foi boa. Tá vendo? É pra confundir a cabeça. Tá vendo? Vamos colocar ali do lado, lá. Ele vai ficando bonitinho. Tô com sardade do Carlão também. E o Carlão Dias, hoje não veio de novo, porque ele danado não tá trabalhando hoje, hein? Manda um abraço pra ele, Raimundão. É um cavalo. Pra ele, pra Márcia. Um abraço, Carlão. Um abraço pra Márcia. 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 Isso, Armando. É. O Armando é nosso parceiro de fotografia. Quando a gente tá filmando lá na Fazenda Casa de Deus, ele fotografa tudo. Deixa nada pra trás. Você põe umas pimentas boas pro Carlão, viu? Pimenta? Pronto. É, o Carlão não gosta de pimenta. Ele não tem dessa aqui. Dessa ele não tem, hein? Não tem. Tá rosa. Vou pôr o salzinho aqui um pouquinho só. Então aqui a gente pôr só um pouquinho de sal, pouca coisa. Você vai pôr alho aí também? Não. Olha, não vai. Sem alho, hein? Sem alho. Dessa vez te pegar, hein? Agora, o que que acontece? Tá fazendo a mandioquinha, tá amolecendo. Daí nós vamos fazer o creme. E daí a gente vai fazer o que é o que dá o complemento todo, que é a calda. Eu tô vendo aqui uma revista. Essa revista aqui, ela é o anuário da Casa Cor. Aqui, ó. Como é que é o nome? Rosa Revestimentos? W Rosa Revestimentos. W Rosa Revestimentos. O que que você vende? Aliás, me conta o que que é isso aqui. W Rosa Revestimentos, da Eliane, tem outras marcas escritas embaixo. O que que vem a ser isso? Isso é uma loja diferenciada, onde a gente vende revestimentos de alta qualidade. Então a gente vende mosaico em vidro da Vidrotil, toda a linha da Eliane e argamassas, rejuntos, todos os produtos pra você assentar. Então veja, a gente é uma loja de uma única marca. Quer dizer, a gente aposta naquela qualidade, tem toda a assessoria da fábrica, toda a garantia da fábrica. Diferente de uma loja multimarca. Ah, tá. Então a segurança de qualidade é 100%? É 100% porque quem entra lá é uma, é o apoio integral de uma fábrica. Então você não tem concorrência dentro da loja. Ah. Então a nossa loja, o diferencial, o primeiro diferencial é o seguinte. A gente tem que ter muita confiança no taco pra ter uma alternativa e não várias. Ah, perfeito. Tá, isso é o adivinho. Nós tivemos na inauguração da Casa Cor, maravilhosa, aliás, um belo abraço pro Flávio Sanna, pro Carlos Aquil. Então de parabéns. Uma maravilhosa Casa Cor que vocês já viram aqui na capa desse anuário. É uma coisa maravilhosa. Um puta abraço mesmo pros dois que tiveram a coragem de fazer o empreendimento desse porte em Araraquara. Você tá lá com uma garagem. Você decorou a garagem. É isso? Eu fiz a garagem e escolhi a garagem porque em todos esses anos de profissão, a garagem é um item que ele é praticamente esquecido ou pouco cuidado, até pelo proprietário como pelo profissional. E a garagem eu vejo ela como um espaço fantástico. Por exemplo, quem foi a qualquer lugar do mundo, o primeiro contato foi numa gare, numa garagem. Seja de trem, seja num aeroporto, seja num porto. E você ser bem recebido é uma grande coisa. Então você veja um grande número de casas que a pessoa chega, a hora que ela chega inconscientemente ela já sabe que ela vai entrar num lugar apertado, vai abrir a porta apertada, vai se espremer, quer dizer, ele já é mal recebido na casa dele. E o primeiro, a relação entre o interno e o externo é a garagem, queira ou não. Então é o lugar onde você chega. Então a garagem que a gente propôs, ela aparentemente é simples, mas ela é realista. Por exemplo, ela é muito aberta. Bastante aberta. Então num clima como Araraquara. Tem, está aberta. Que tem fuliz de cana e tal, não adianta você querer pôr objetos que só vão se empoeirar. Então o que ela tem? Ela tem um piso muito bonito, bem trabalhado, onde define o espaço do automóvel. Daí foi criado um armário que, por exemplo, 99% das garagens, principalmente as mulheres, elas chegam, quem tem criança pequena, abre a porta do carro, não tem um apoio para uma bolsa, para uma sacola, para uma mochila da criança, começa a pôr tudo para o chão. Então já foi pensado nesse coisa. Então a motivação da garagem é essa, é receber bem você. Você que já lutou o dia inteiro, já chega estressado, quer dizer, você chega em uma garagem ampla, que você chega e vai ter onde apoiar seus objetos, quer dizer, já é o outro. Se eu chegar com a minha charreta, fica bom. Fica bom porque cabe todo mundo, cabe até o burro lá, cada um fica para um lado. Até o burro. É tudo dimensionado. Até o meu burro cabe lá, né, Norberto? É. Nós dois cabem perto. O jardim, o jardim ao lado, além de decorativo, serve de pasto. Raimundão, não, 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 escuta, esse anuário aqui sai todo mês? É, 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 Raimundão está com um problema, é um anuário, mas, enquanto ele se recupera, vamos a um comercial do nosso patrocinador da ProVac Drin. Verdade. Veja aí. A ProVac Drin está com a gente agora e o parçalado está aqui com a gente há bastante tempo, se Deus quiser, não é isso? Verdade, um abraço ao Vartão e Vardinha. Vartão e Vardinha. Vartão e Vardinha. Tá certo. ProVac Drin, por favor. Um dia eu estava em casa vendo a televisão, quando entrou voando um vai e tá baratão. O que fazer? Desde que a prova de serviços faz tudo pra você. Limpa a caixa d'água, o terreno e o corão, todo o serviço pra qualquer circulação. Pode confiar que a gente sempre tem a solução. Desde que a prova de serviços faz tudo pra você. Olha que a mandioca já ficou até molinha, Raimundo. É mandioquinha, Raimundo. Mandioquinha. Mandioquinha. Mandioquinha ou batata sauce. É, mas é mandioca ou batata. Depende do lugar que você tiver do mundo, Raimundo. Depende do lugar, porque dá um nome pra coisa conforme o lugar. Porque isso, na realidade, ela brota como se fosse uma raiz de uma planta próximo do brejo. Isso é uma batata sauce. Tá? Batata? Salse. Oi, mas que coisa... Raimundo, que coisa bonita, né? Vamos gastar meu francês por causa do serra? Tá certo, vai gastar francês, não. Ah, não. O Orton. A mandioca é mais chique do que a mandioca. A seleção brasileira já gastou francês, não é, Orton? Já gastou, o francês já gastou a seleção brasileira. É verdade. Para com isso. O que vai fazer? Orton, você não acha que nós estamos dando muita importância pra esse negócio de futebol, não sei o quê? Porque não tá na hora de a gente pensar mais em outras coisas, não, Orton? Olha, pelo que eles deveriam estar preparados, pelo profissionalismo, pelo que ganham, acho que não tem. Desculpa, né? Eu tenho uma coisa aqui na minha cabeça, que tudo que é esporte profissional tem em Maracutaia, não tem, não? Afora Maracutaia, eu pergunto pra você, imagina, por exemplo, na minha profissão, eu chegar, caiu a casa, e fala, acontece, foi o dia, matou cinco. E os caras falam que o salário do povo que tava jogando lá valia mais que o estádio, eu falei, o que pode? Já pensou o médico? Já essa porcaria de futebol. O médico era na operação, aconteceu, matei o cara, tudo bem, mas amanhã eu salvo outro, fica tudo bem. Mostra, vamos fazer isso. É que nem o Norberto falou, né, gente? Fala aí, Raimundo. É que nem o Norberto falou, ele tem uma coisa na cabeça, pelo tamanho da cabeça tem coisa. Nós vamos fazer um purê ou um creme de mandioquinha. Um creme de mandioquinha. Agora vai alho. Vamos colocar uma porção de mandioquinha que já tá cozida, aliás, bem cozida. Bem molinha, bonita. Quanto tempo demora no fogo pra cozer? Depende do fogo, mas deu uns quinze minutos aí. É, bem harto mesmo, né? Alto. Aí é fogão bravo. Fogão bravo que a mandioquinha, mandioquinha crua é dura. Agora vai alho. Não, não tem alho aqui. Aqui é comida fina, não tem alho. Aqui é um negócio que você vai ver. E agora Raimundo acabou com o engenheiro. Você vai ver a diferença do juntado com a francês, né? Coloca mais dois. É homenagem, sem querer, né? É um prato montado, bonito. O francês é bem melhor que o Ronaldinho. Não, essa vai ser uma homenagem pro Kicidane. É o Kicidane. É o Kicidane. Então vai, vai. Vamos fazer metade disso aqui agora. Isso. Depois ele fala o resto. Então, o Austin, põe um pouquinho de sal aí. Como é que é seu pouquinho de sal pra esse tampo aí? O meu é pouco mesmo. Dois dedinhos? É, o meu é pouco porque... Só um pouquinho, só pra dar um gostinho. Quem gosta de mais sal, põe depois no final, gente. Quantas mãos altas de sal vai pra cada pessoa que você põe? E um pouquinho de leite. É uma pitada. O leite põe. Não deixa vazar, hein? Um pouco pra não vazar. Tá bom assim, né? Isso, tá bom. Quando cai, cai mesmo. Quando cai, cai no chão, né? Agora põe um temperinho. Qual o temperinho que nós vamos colocar? A gente pode usar desses prontos. É um tempero pronto, né? Ah, pronto. Pra legumes e verduras e arroz. Isso, já dá um gostinho bom. O pessoal chama isso aí de sazon. É. Ajuda. Ajuda um pouco no gosto do creme de mandioquinha. Já se esforçaram tanto em preparar ele, né? É. Vamos prestigiar. Vamos prestigiar. Agora, pra poder fazer esse nosso processador funcionar, colocamos ali e vamos ligar. E tá processando, hein? O barulho é simpático, então. Muito bom. Olha aí, Austin. Vamos deixar reservado. Vamos passar pra essa panela aqui, então. Vamos passar pra calda agora. Não, podemos até... Pode ir aí mesmo? Deixar ela quieta aqui. Põe a tampinha aí. Vamos deixar ela quieta, vamos preparar a calda. Aí, Mundo. Oi, 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 oi. Eu sei que você é o cara que veio de tapa, mas ele sabe tudo. O que nós vamos fazer agora? Quem que vai falar aí, comercial? O que é? Agora, né? Vai chamar o Edson e o Hudson's cover, que vão fazer lá com a Adriana de Moraes. Enquanto o MCs vão preparar aqui. Mas a Adriana de Moraes tá com o Edson e o Hudson cover. Isso. Então, vamos lá. Oh, malacabada, sua vez agora. Malacabada, Adriana de Moraes. Mas o bicho é feio. É isso aí, Washington Rosa, junto com Raimundano e Norberto. Enquanto isso, a gente vai de música aqui com o Edson e o Hudson cover. O que você tem? Diz pra mim. Posso ver nos seus olhos? Vem, diz pra mim. O que foi? Tô aqui. Faz tudo pra te ver novamente sorrir. Tô cansado de te ver sofrer por alguém que não soube te amar. Vendo tudo isso acontecer, é o momento de me declarar. É amor demais, é coisa de Deus. Verdadeiro e profundo são os sonhos meus. É amor sem maldade. Sentimento nasceu da mais pura amizade. Desculpa, não quero te assustar. Mas se quer um amor de verdade, tô aqui pra te dar. Isso é só um aperitivo que vai acontecer nesse programa. Com vocês aí, pra gente saber como é que vai ficar esse St. Peter. Tá metido o prato hoje do Austin Ross. É coisa da arquiteto. Você quer a casa própria, comprar ou construir? Pagar pouco por mês e doar o lugar ou sair? Chegou a sua hora, é hora de mudar. É a sua casa própria, vem pra cá. Vem pra habitar, habitar imóveis. Adquira sua casa usando seu fundo de garantia e o da sua esposa também. O restante é fácil, fácil. Financiado pela Caixa Econômica Federal em até 20 anos. Vem pra habitar, habitar imóveis. Raimundão, você viu só que maravilha, cara? Verdade, rapaz. Que beleza. O purêzinho tá pronto. Mostra o purê pra gente, Washington. O purê tá uma belê. Olha que maravilha. É um creme, é um creme. É um creme, é um creme. Agora o que você vai fazer, Washington? Agora nós vamos fazer a calda. Como é que é? O que vai aí? A calda vai mel. Quanto de mel? Cinco colheres. Cinco colheres de mel. É meio cansativo. Mel de abelha. Mel de abelha puro. Puro, é. Tem outro tipo de mel, se eu não sei de abelha? Tem, porque eles usam, colocar o caro. O caro, por exemplo, que é um mel feito de... Glucose. Glucose. Não é produzido pela abelha, sim. Produzido pelo homem. Pelo gluco. É o gluco que faz? Glucose é uma espécie de açúcar mais... Como é que é o... Vamos simplificar. Não vou explicar isso, não. No Brasil faz cocada de mamão, então... Não, não, nem explica. Não, 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 não. Vai comer. Vai comer. Vai comer. Vai comer. Vai comer muito, não. Olha lá. Ele colocou cinco folhas de... Cinco folhas. Cinco colheres. Cinco folhas. Cinco colheres. Isso é terrível, Raimundo. De mel. De mel. De mel. De mel. Mas não vai duas abeinhas só para dar um sabor, não vai? Não. E quanto vai de vinagre branco? Três de vinagre branco. Três colheres de vinagre branco. Para que que eu serve o vinagre e vai jogar no merco? Isso daí para quem estudou química vai saber o que acontece. Para quem não estudou vai só sentir o gosto. O que que acontece, Raimundo? Para quem não estudou? É uma reação química, mas eu sou arquiteto, então estou desabrigado de explicar. Então colocamos aqui. Aí você vai colocar também? Agora vai... São duas colheres da pimenta brasileiríssima. Pimenta brasileiríssima que é a arueira, né? É a pimenta rosa. Que vai dar o sabor todo especial. Quase que caiu aqui no chão. Olha aqui, ó. Que belo. Isso. Isso aí é... E a árvore é bonita também, né? É uma árvore. É a arueira silvestre, olha aí. Então onde acha isso aí? Quem não tem árvore? Quem não tem árvore, você pode ir nas lojas de especiarias e comprar. Agora vamos ligar o fogo baixo aqui. Vamos ligar o fogo baixo aí. Falta de mel. Esse óleo dele já está no ponto. Mel, vinagre e pimenta rosa. Se você perceber, vai exalando o cheiro do vinagre. E daqui a pouco ele sobe para o completo. E aí já está esquentando. Esse óleo todo aqui, que já deve estar bastante quente. Já está quente. Já está quente. Cadê a tampa daqui para pôr? Só pôr. Ó. No rancho fôr. Está fritando o filézinho ali, ó. Você não passou nada no filé. Ele é... Não é para passar nada. Só o salzinho, mais nada. É ele e ele. Porque daí vai com pouco o sabor do mel e da pimenta. Oi, eu, 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 eu. Você está vendo que a coisa aqui, ó. Vai demorar para ficar pronto aí? Rapaz, eu estou quase assim, hein, rapaz. Tira, tira pouco. Ó, está subindo um pouco lá. É mesmo? Está muito grossa? Não. Não, pode virar mais devagarzinho. Lá do nosso amigo do Sidney, lá da BVM. Então, enquanto a gente prepara isso aqui, vamos falar do Sidney da BVM. O Sidney, ele está lá representando. Representando não. Ele tem lá no estoque dele material de acabamento de tudo quanto é tipo que você pensar para a construção. É mesmo, é verdade. O outro eu conheço, Sidney. Conheço, fala, mas mexe a calda. A loja da BVM lá na Dom Pedro é maravilhosa. Tem o Joãozinho, o famoso Joãozinho. Também. O patrimônio da BVM. Lá eles vêm de material de acabamento. De tudo. Boa qualidade. Janelas, portas. Material do tipo assim, metais sanitários. É só do lado, viu, o Raimundo? Mas agora eles estão mudando tudo lá que eu passei lá esses dias. Estão fazendo todos os quadros, lá de todos os pisos. As coisas que vai me sequer para deixar a casa mais bonita. Está tudo feito lá agora. Os quadros bonitos assim na parede. Na parede? É. Está crescendo tanto, mas tanto, 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 tanto a loja. Tem que passar lá no Dom Pedro II, Dom Pedro I da Vila. É, Dom Pedro II. É, Dom Pedro II, que é lá no Carmo. O telefone é 3301-1666. E olha, o bom do Sidney tem um cafezinho lá ajeitado, rapaz. A gente passa a tomar o cafezinho dele e também vê o material que ele tem com a construção lá. E o atendimento, né? Eita, ele, o Filipe, a esposa dele. É, o pessoal está lá, tudo lá. Está todo mundo lá para atender na BVM, materiais para a construção. Ó, o MC vai fazer o seguinte, vai fritando, aí vai mexendo. Não está fritando, está fazendo uma calda, ó. Ela está ficando quase pronta, Ramon. Aqui está pronto. Está pronto já? Já está pronto lá, ele está tirando um pouco do excesso do óleo no papel açúcar. Está tirando. E agora ele vai enfeitar o prato daqui a pouco. É mesmo? É. Então é assim, o processamento, o MC vai frita e mexe o carne. É. Vamos chamar o Dani agora? Então, o Dani está onde, o Dani, hoje? Lá no bristrô. Ah, bristrô, Gui. Lá na rua Carlos Gomes, rua 6, pertinho de Zabrifácio ali. Ele está lá hoje com quem lá, hein? Ele está com o Serginho lá, opa. Ah, o Serginho. O Serginho conhece tudo de vinho. Ele fala assim, ó, que o vinho, ele sabe na hora que vai... Drigustá, que chama? Ele é um enólogo. Como? Enólogo. Ele conhece... Você vai xingar o rapaz, não pode xingar. O Serginho é gente boa. Bom, ele é um sommelier. Quem? Então tá. Ele é o cara que entende de vinho. Vamos montar o prato. Dani, toca daí, vamos lá. Washington Rosa, Norberto. Hoje nós estamos aqui no Bistrô 1900 e eu vou entrevistar o Serginho. O Serginho, pra quem não sabe, ele é o sommelier. Hoje nós estamos inaugurando esse quadro e ele vai falar pra gente sobre qual tipo de vinho que acompanha esse filé St. Peter's. Bom, pra esse prato que o Washington fez, eu escolhi um vinho um pouco diferente pra tentar fugir dessa mesmice de vinho branco de chardonnay, vinho branco de Sauvignon Blanc. Eu escolhi um vinho de uma uva exótica da região do Rony, do norte do Rony, a uva Vionier, que se deu muito bem na Argentina também. Esse é um Vionier argentino. Existe aquela regra que peixe, por exemplo, a gente só combina com vinho branco? Não, não, não. Na verdade essa regra veio em função da correta harmonização. Não é a cor da comida que vai mandar na cor do vinho, e sim a estrutura do alimento que vai pedir um vinho adequado pra combater ou harmonizar. Na verdade quando você fala de carne, pode ser desde uma vitela que é muito delicada, um lombo de porco que é uma carne com uma textura mais delicada, até um ossobo com uma carne de músculo de boi. É um universo muito amplo, assim como o vinho tinto, tem desde um vinho, a base de uva Pinot Noir que é muito delicada, que tem o peso de um vinho branco de uva chardonnay, às vezes até menor, mais delicado, até um vinho muito estruturado, um cabernet do novo mundo. Então só pensar assim, não, você tem que pensar que tipo de prato, como é seu prato, que tipo de vinho eu vou servir. Ok, maravilha. Vamos então colocar em prática aí, vamos ver como que se comporta então esse vinho que o Sérgio escolheu em relação ao nosso prato, ao filé St. Peter's. Eu tentei aqui reproduzir a receita que eles fizeram, tenho certeza que a deles deve ter ficado um pouco melhor do que a minha. St. Peter é um peixe muito delicado, é uma tilápia de cativeiro, própria para gastronomia, que tem um sabor, uma textura firme, mas um sabor muito delicado. O purê de mandioquinha já é mais untuoso, mais gorduroso. Então eu escolhi aqui um vinho branco, que tem por característica uma excelente acidez, que vai servir para desengordurar esse amido da mandioquinha. Mas ele tem também uma delicadeza no corpo, ele não tem um extrato muito untuoso, para não atropelar o peixe. E tem um perfil aromático muito interessante. Essa pimentinha rosa, ela é muito aromática, ela explode dentro da boca. E esse vinho tem um aroma cítrico e floral, que combina muito bem. Prova e me faça, vê o que você me diz. Muito bom. Muito bom. Então, o que você tem que buscar aí é o bom senso. Essa acidez que fica, que se remete em frescor na boca, é necessária por causa do amido, do purê de mandioquinha. E esse aroma floral e cítrico combina muito bem com o peixe, que é muito delicado, mas com a pimenta rosa, que está dando esse perfume extra. Sérgio, o que é um bistrô? Afinal de contas, esse é o nome da sua casa. Explica para o nosso telespectador o que é o bistrô. Na verdade, a minha casa, bistrô 1900, é o nome mais genérico, porque é um bistrozinho 1900, porque eu estou localizado na rua 6, na rua Carlos Gomes, e o número é 1900. E o que é um bistrô? Bistrô é uma casa, antes de mais nada, simples. Como nasceu o nome bistrô? No começo do século XX, Paris, vivia um grande crescimento urbano. E a mão de obra barata que foi empregada na construção civil em Paris, veio da União Soviética, que as pessoas estavam fugindo do regime comunista. E eles não entendiam nada de francês. E eles buscavam aquelas casas, tipo uma tratoria italiana, aquele restaurantinho pequenininho, bar, restaurante, onde tinha o prato do dia na lozinha. E a família trabalhava, o chefe de família na cozinha, a mulher atendendo, e os filhos, os clientes. E eles tinham muito pouco tempo para comer. Então eles chegavam, sem dominar o idioma, e falavam bistrô, 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 que no idioma deles quer dizer rápido, rápido, rápido. E aí um começou com o outro, onde tem uma comida simples, rápida e barata, no bistrô, bistrô, bistrô. Isso foi acabando sendo incorporado nesse tipo de casa, que servia esse tipo de comida, e que ganhou esse glamour depois com o tempo. Mas basicamente é uma casa que está entre um bar e um restaurante, onde você pode vir para beber, conversar, curtir o ambiente. É uma casa simples, apesar da imagem, algumas pessoas pensam que a casa é muito sofisticada, mas não é. Então você vai comer um prato do jeito que você está comendo aqui, um prato relativamente simples, e vem apreciar uma boa bebida e vem usufruindo principalmente do lugar, que é muito agradável. É, gente, para vocês que estão em casa, vocês devem estar se perguntando, né? Esse prato está maravilhoso, o sabor disso aqui é magnífico. Então, quando vocês quiserem provar esse prato, e não só esse, como existe uma variedade muito grande aqui, né, Sérgio? Nosso cardápio está sempre mudando, de acordo com a estação e de acordo com o mercado. Eu sempre não abro mão de ter ingredientes frescos. Então, todo dia tem uma novidade, alguma coisa que eu consegui comprar, algum ingrediente que eu achei ocasionalmente. Eu não me preocupo muito em ter sempre, ter uma grande quantidade. A minha casa nem é voltada para um grande grupo. Eu sempre trabalho com poucas mesas, em um lugar tranquilo. Então, às vezes eu achei um peixe, uma carne, um alimento diferenciado, a gente já coloca no dia. Tudo que é consumido hoje foi preparado para ser servido hoje só. E quem quiser frequentar o bistrô, então, dá para fazer reserva, Sérgio? Dá, dá sim, dá sim. Qual o telefone? Principalmente no fim de semana, que a casa é muito pequena, e no fim de semana a gente tem mais movimento. É 33360234. Eu abro toda noite a partir das 19 horas. Não fecho nunca. Bom, para você que está em casa, então, bistrô 1900, mais uma vez fica na rua Carlos Gomes, número 1900. Comida e bebida de primeiríssima qualidade é aqui que você vai encontrar. Segue aí, chefe Norberto. Todos querem a paz. Sim. E os Rotary Clubes a estão trazendo. O Rotary financia bolsas de estudos para que os jovens promovam a paz e a compreensão no mundo inteiro. Rotary, humanidade em ação. Muito bom, 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 bom. Já fretou lá com o chão-prites? É, o filé de tilápia é Sampiter. Isso, aí o Norberto já mexeu, mexeu, mexeu o mergue, está misturado com o vinagre. Que é o mel com o vinagre e mais a pimenta rosa. Isso, o purê já estava pronto ali, que é o purê com a mandioquinha. Agora vamos ver como é que o nosso arquiteto monta o prato. Agora nós vamos pegar esse creme. Vai argamassa aí também? A argamassa é o creme, é a base do prato, é o alicerce do prato. Está bonito, hein? É, ó. Mas fica bem molinho mesmo, né? Que beleza. Isso aqui é bom para quem não tem dente, está vendo? Então, para mim, para mim, pode fazer um prato cheio. Então você pega aqui, daí você pega o peixe bem fritinho. É indivíduo ar? É claro. Esse é o prato francês. Essa já é a diferença do ajuntado. Do ar. Que é a preferência do pessoal. O arquiteto é diferente. Aqui não tem escondidinha, tudo as claras. É um sobre o outro, tudo bem definido. Já faz escondidinho. É, já faz escondidinho. Só tira a panela da frente para o pessoal pegar ali na câmera, como é que fica bonito jogando em cima. Olha aí. Mais um. Esse aqui é o chique de tudo. Que delícia. Olha que delícia de cheiro, rapaz. Daí você para dar uma vitamina C, entendeu? Você dá uma enfeitada no prato. E essa começa a fazer a diferença. De um prato muito gostoso. Como é que ficou o nosso prato? Que maravilha, hein? Então vamos lá falar com o Juliano, bater um papo com o Juliano. Na hora que o rosto chegou para mim e falou assim, Raimundão, vamos comer conosco. Vamos comer conosco. Eu falei para ele, mas será que eu nunca comi conosco? Dá um conosquinho assim. Vamos comer convosco. Depois eu comi, que ver o nosso prato. Olha que beleza. Raimundão, olha. Vamos bater papo lá na mesa, tá certo? Vamos lá. Vamos lá. Até já. Adquira sua casa usando o seu fundo de garantia e o da sua esposa também. O restante é fácil, fácil. Financiado pela Caixa Econômica Federal em até 20 anos. Vem pra habitar, habitar imóveis. Esse é o Boteco Araraquara. Hoje nós estamos aqui com a presença. Está eu sentado aqui ao lado do Norberto, sempre, né? Sempre juntos. Junto com o Juliano Malara e agora fazendo parte da nossa equipe também, o Dani, que é um irmãozão nosso aqui presente. Então eu já queria passar a palavra para o Norberto. O Norberto vai conversar um pouquinho com o Juliano Malara, para a gente saber sobre incubadora de empresas. Eu quero saber também que eu sou curioso nesse assunto. Vai lá, Norberto. Adriano, só para entender. Incubadora não é que faz gerar uma criança pequenininha? Sim. Então, uma empresa pequenininha precisa de incubadora, não é isso? Sim, para poder começar a crescer. Para poder... Para poder criar a perna, tal, andar, não é isso? Sim. Nada melhor para falar disso aí do que o Juliano Malara. Juliano, conta para nós. O que você faz... Primeiro, eu vou fazer o contrário. O que você faz na incubadora? Bom, lá na incubadora a gente coordena o projeto. Nós temos uma estrutura administrativa que é comum nas empresas. Na realidade, o projeto incubadora é um projeto de fomento e apoio a micro e pequena empresa. Mas quem que é o dono da incubadora? A incubadora não tem dono. A incubadora é um projeto em parceria com a Prefeitura Municipal, com o SEBRAE e com a FIESP. Onde a Prefeitura, ela disponibiliza o espaço físico e a segurança do prédio, ou seja, a infraestrutura física, propriamente. O SEBRAE apoia os recursos financeiros e econômicos. E a FIESP, ela entra com a gestão do projeto em si. Bom, na incubadora, o que vocês incubam, ou se geram, ou seja, o termo... Gerar não é, porque gerado já foi pela cabeça de quem está fazendo, não é, Adriano? É lógico. Então, vamos falar assim. Agora que nós vamos saber quem é o pai da criança... Quem é o pai da criança? Olha só como é que é a coisa. Vou perguntar para o cara, porque esse cara é bom, né? Presta atenção. Juliano, fala para nós, assim, depois que a gente pariu a empresa, colocou dentro da incubadora, está lá... Vamos perguntar se não pode botar a produtora lá dentro? Também, também. Pode botar uma produtora de vídeo lá dentro? É, no caso, deixa eu colocar para vocês, bem claro, qual que é o público-alvo da incubadora. Quem que a gente... Quem que interessa ao projeto incubadora e a quem está destinado a apoiar e dar suporte. São empresas que... São novas empresas, em princípio, que nascem na incubadora, novas empresas, quer dizer, com um projeto novo a gente também dá esse suporte. Empresas que existem já formalmente constituídas e que precisam, de alguma certa forma, de algum apoio, de algum suporte gerencial, técnico. A incubadora também tem esse viés. E, mais ainda, empresas que estão na informalidade e que querem formalizar a sua atividade. Então, aí a incubadora também pode estar sendo uma alternativa a essas empresas. Mas, que tipo de empresa? São empresas... Nós temos um processo, evidentemente, de um processo de seleção. Tem as etapas e tudo mais que a gente tem. E tem os critérios para essa seleção, para a gente iniciar esse processo. Então, inicialmente tem que ser empresa do segmento industrial. Nós, infelizmente, só atendemos empresas do segmento industrial. Não achamos o pai para nós, Adriano. Não achamos ainda a incubadora nossa. Nós vamos ter que achar a incubadora de empresa intelectual. É verdade, não tem jeito. Mas é difícil. Nós estamos um bastardo. É aquele negócio, a incubadora nossa... Mas, às vezes, as empresas estão na incubadora também. Por exemplo, no caso, tem áudio e vídeo que a gente está falando, porque é uma curiosidade que nós estamos fazendo para você, estamos levantando isso para saber quais são o que precisa mesmo para ser. Por exemplo, mas áudio e vídeo já não dava, porque, às vezes, tem muitas máquinas fazendo barulho e já não encaixa dentro do padrão. Não encaixa. Não é verdade? Se fosse para produzir o vídeo físico, mídia, talvez, né? Talvez, talvez. Qual é o tipo de empresa que vocês têm hoje aqui na incubadora de Araraquara? Hoje, atualmente, a incubadora de Araraquara conta com nove empresas. Nós temos empresas do segmento cosmético, empresas do segmento têxtil, empresas do segmento de agronegócio, empresas do segmento metal mecânico. Enfim, nós temos empresas aí em vários, vamos dizer, níveis em desenvolvimento. Tem empresas que já estão para sair da incubadora, porque tem um prazo pré-determinado para que seja empresa. Qual é esse prazo? Então, quando é feito o processo de seleção, é firmado um convênio que nós chamamos de termo de adesão, com os direitos e deveres de cada uma das partes. De um lado, a Federação das Indústrias de São Paulo, a Fiesp, e do outro lado, a empresa. Nesse contrato está previsto a permanência dessa empresa por 12 meses, prorrogáveis por mais 12 meses. É isso. Entendi. É dessa forma. Então, a empresa vai... Bom, nós temos alguns amigos na incubadora, né? A incubadora, só pode passar o endereço agora da incubadora, só para o pessoal que está assistindo localizar. Se alguém tiver algum interesse, quiser maiores informações, pode nos procurar na Avenida Alberto Santos Dumont, número 50, telefone é 3322-2435. A incubadora funciona no prédio anexo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico aqui de Araraquara. É um ponto de referência em frente à concessionária Honda de veículos. Bom, tem um grande amigo, mas irmão, irmão do peito, que fazia parte. Agora, acho que ele saiu da cueca casual. O Marcelo. A gente carinhosamente chama ele de Melo, desde criança. O Marcelo, a gente sabe o tanto que ele cresceu na incubadora. Ele começou... Tem o Renato Gentili, mas só que não é da incubadora de Araraquara, está em Botucatu, né? E tem mais também. Quem é que mais perto aqui, que nós conhecemos, que está lá na incubadora? Quer ver? A gente mais perto que a gente conhece, está lá também o Rogério. O Rogério está lá também, né? O Rogério junto com o Antônio. O Rogério já saiu. É porque, na verdade, é o seguinte, é uma família que reúne a incubadora, é assim, é todo mundo que se reúne num espaço onde essa empresa começa a desenvolver. Na hora que chega num certo ponto que elas já podem caminhar sozinhas, elas pegam no espaço para outros que querem entrar, que podem desenvolver. Isso, na verdade, é resumindo a história aí. A Denise Rosa também está lá. Está lá também. O que ela faz lá? Ela atua na área de cosméticos. Cosméticos. A Denise Rosa, para quem não sabe, é esposa do Washington Rosa. Você sabe quem que é? Lá também estava o Lucato. Estava lá também, na parte de texto também, desenvolvimento de... Não, na parte, se não me engano, de usinaria. Usinagem. Usinagem e ferramentaria. Quer dizer, enfim, a gente... É usinagem, é o Lucato. O Lucato que ele já foi funcionário, operário padrão dentro das meias lupas. Na parte de usinagem. É o toco que você está querendo dizer. Isso. É aquele do dele. Deixa eu só colocar, que é importante a gente colocar, os serviços que a incubadora oferece. Qual é a vantagem de a empresa estar incubada hoje? Então, a incubadora, uma vez a empresa aprovada no processo de seleção, e firmado esse termo de adesão que eu já me referi, ela tem acesso a uma série de serviços que a incubadora oferece gratuitamente, que são consultorias, assessorias técnicas, assessoria jurídica, orientação... Ele falou em consultoria. Eu vou passar aqui para o Daniel, que faz consultoria de qualidade. Ele vai ter que fazer alguma pergunta também, né? Você está contando isso aí. Bom, Juliano, acho que você poderia falar para os nossos telespectadores. Se eu tenho uma empresa, então, eu quero participar desse projeto, quais os benefícios ou quais as vantagens que a incubadora oferece para a minha empresa? Tá, então, primeiro tem que nos procurar, né? E nós temos lá um processo de seleção, a empresa preenche uma ficha de inscrição, que a gente chama, que faz parte do processo, tem um plano de negócio que a empresa preenche, nós analisamos esse plano de negócio, encaminhamos para São Paulo, na coordenação da incubadora da Fiesp, eles analisam, mandam um consultor para estar fazendo a entrevista. Nessa entrevista é aprovado ou não. Em sendo aprovado, ele já vai providenciar a documentação, ele providenciando a documentação, que é de praxe, a gente já libera para ele estar ocupando o box. Os box, eles são de tamanhos irregulares, nós não temos um box de tamanho padrão. Mas variam de 60 a 150 metros quadrados. E esses box são cobrados algum tipo de aluguel? É cobrado algum tipo de aluguel? Como é que é? Faz parte do contrato? Não, veja bem, nós não cobramos nenhum tipo de aluguel. O que nós temos dentro da incubadora é uma taxa mensal de rateio, a título das despesas internas do condomínio, que estaria incluso as despesas referentes à limpeza, material de limpeza, manutenção do banheiro, esse tipo de coisa. Hoje, só para você ter uma ideia, o rateio hoje está em torno, por box, em torno de 120 reais. Para quem está querendo montar uma empresa e está precisando começar, 120 reais é um custo irrisório, um custo mínimo, que se fosse fazer por conta própria, com certeza sairia muito mais caro que isso. É importante ressaltar também que uma vez a empresa dentro da incubadora, ela é como uma empresa qualquer. Da porta do box para dentro, ela responde todo o risco do negócio, que continua saindo dela, ela tem um relógio de força individualizado, ou seja, os riscos trabalhistas, fiscais, tudo por conta da empresa. O que a incubadora visa é oferecer um suporte para que ela se desenvolva, que ela crie uma consistência, que ela possa, amanhã ou depois, seguir por si só, dando espaço para outros e que isso se concretize em um ciclo virtuoso. Então, é isso que a gente busca e tudo mais. Evidentemente que nós temos empresas, como o Adriano colocou, que nascem na incubadora e saem com sucesso, atingindo o objetivo, como é o caso da Casual, do Marcelo, que ele bem colocou. A gente acompanhou o nascimento, o desenvolvimento e a maturação da empresa. E tem empresas também, muitas vezes, o fato também não vai adiante, porque o fato de estar em incubadora não credencia a empresa ao sucesso. A gente disponibiliza as ferramentas, cabe ao empresário, as ferramentas gerenciais, podemos dizer assim, cabe ao empresário querer utilizar ou não essas ferramentas. Com certeza. Então, quer dizer, vocês fornecem aquele suporte, além da estrutura física, alguma coisa em nível de consultoria técnica, treinamentos, enfim. Eu acho que para a gente finalizar, então, você já está lá há quatro anos, é isso, gerenciano? É, nós assumimos há quatro anos, a gente, quando nós assumimos o projeto, estava passando por um processo de reformulação, e a gente conseguiu reverter um pouco o quadro da incubadora, a gente conseguiu colocar 100% de taxa de ocupação. Hoje, nós estamos com um box no momento disponível, inclusive é um box do segmento que ele está enquadrado dentro das normas de agilidade sanitária, preparado para receber uma empresa do setor alimentício. E é só ter o interesse e buscar, que nós vamos ter todo o prazer em estar recebendo quem tiver interesse. Bom, se você tem interesse, então, em qualquer tipo de serviço que a incubadora possa propiciar, procure o nosso amigo Juliano Malara lá, que com certeza você vai ter todas as informações e as orientações necessárias ao seu negócio. Nós vamos estar na Facira, a incubadora, com todas as suas empresas, vão estar expondo na Facira, nós também, institucionalmente, nós vamos estar presentes, então, quem quiser alguma informação, também pode recorrer à Facira, que nós vamos estar lá à disposição. As empresas que estarão lá expondo, não vão ter custo nenhum para estar expondo, que é uma vantagem, um benefício, mas um serviço que a incubadora propicia. Agora que nós já acabamos de falar com o Juliano Malara, vou contar para você. Você sempre fala que aqui na Aracuara, a gente conhece todo mundo, não sei o quê, né? O Juliano, quando ele fez um ano de idade, eu fui no aniversário dele, eu vi ele as sopranas velhinhas. Ele é filho do meu amigo Wilson Malara, grande corretor de imóveis em Aracuara. Lógico que bem melhor que o Wilson Malara. Obrigado, Juliano, pela presença e até a outra oportunidade. E essa música? Essa música é o Edson Hudson. Edson Hudson. Boa, Edson Hudson. É um nome difícil, Edson Hudson. Edson Hudson, pra poder vencer E uma oração pra desproteger Que festa louca, que festa linda Nuvens de areia, lua Muita cerveja e mulher bonita Faz a cabeça girar Vem pra habitar Habitar imóveis Como é que surgiu a ideia? O que fez vocês levarem esse projeto pra frente? Como é que foi? Olha, Adriano, a gente aqui, eu e o Emerson, né? Eu chamo Eduardo, na verdade, ele chama Emerson. A gente já se conhece há muitos anos, a gente já toca há muito tempo junto, né? Há mais de dez anos atrás, aí Tocando em bandas de baile, por aí E a gente Há uns dez anos, mais ou menos A gente montou uma banda aí, Sertaneja, Nova Época, né? E de tanto o pessoal falar Que surgiu agora a dupla Edson Hudson, né? Em 2000, estourou aí com a música azul Então o pessoal de tanto falar, né? Eu acabei comprando um chapéu branco Pôndo na cabeça, a gente tentou fazer uns bailes E falou, ó Você parece o Edson do Edson Hudson Por que vocês não fazem? Uma dupla cover, tal E a gente acabou, assim, adotando a ideia, né? E fazendo Arrumei o Hudson aqui também, que parece muito com o Hudson, né? O branco dos olhos, o branco do dente Tem uma grande diferença desse Hudson aqui Que eu vou falar a verdade Sem falar no Eduardo O Eduardo, que é o Edson da dupla Edson e Hudson Cover É uma pessoa que sabe tudo de música Ele é muito eclético Ele toca sanfona, ele toca violão Ele toca teclado, ele toca baixo, enfim Quem é isso que você está falando? Você mesmo Eu? É E a diferença desse Hudson aqui É que ele chegou em Tatuí Tatuí é como se fosse uma faculdade de música Que nós temos aqui no interior de São Paulo Não é isso, Emerson? Exato Que todo mundo... Conservatório e faculdade Isso, um conservatório e faculdade Então todo mundo que passa em Tatuí Tem que fazer uma apresentação Mostrar para o professor o que sabe Para saber que categoria Ou a que classe que vai Ou até mesmo tem potencial Para poder cursar em Tatuí Ele entrou na sala Isso, eu estou sabendo Entrou na sala de aula O professor falou assim, ó Toca o que você sabe Ele, humildemente, tocou o que sabia O professor abriu a porta Para o próximo aluno entrar E falou, ó Para tudo E esse já sabe tudo Sem fazer mais nada Tem que ser professor Sabe, sabe mesmo Sabe de tudo e mais um pouco ainda É verdade Eu sei dessas histórias Sabe sim Obrigado Sem falar também, né Ô Edson Eu não sei se eu chamo você de Edson Eu chamo de Edson De Eduardo Porque é Edson Edson Cove Vou chamar você de Edson Para a gente marcar esse nome Lógico Ele também é filho de um grande músico Que fez história na cidade de Araraquara É um cara que merece Uma estátua no centro de Araraquara O pai dele Então eu gostaria que você até falasse Do seu pai um pouquinho, o Emerson É, meu pai foi um grande músico, né Que desde a época dos anos 60 Teve aquele conjunto famoso da cidade Chamava The Jungle Que o pessoal curtia muito Todo mundo conhecia e tal E a gente acabou Eu e meu irmão Meu irmão também é músico, né O Douglas Pouco músico E a gente acabou seguindo isso do meu pai A gente tem isso nas veias, né Vamos dizer assim Começou com ele Então muita gente lembra dele O Peru O saudoso Peru Infelizmente faz três anos que ele foi embora Mas a gente guarda muito ele aqui no coração E Edson e Hudson Cove Com essa nova trajetória Montando essa dupla Se apresentando agora trabalhando Tem bastante empresários atrás também, né Eduardo? Tem, a gente acabou de assinar Aí com o Harold, né Que é empresário do Guilherme Gustavo Aí lá de Ribeirão Preto, né Como que é esse nome aí? Harold Esse é importante É, né É o Geraldo Depois o Adriano vai escrever É Haroldo, né É Haroldo Harold Um grande profissional aí que de primeira mão assim Ouviu a gente fazendo esse trabalho do cover aí Abraçou com todo carinho E hoje ele tá sendo assim um empresário e produtor exclusivo do Edson Cove, né Mas a gente trabalha pra toda a região Pra todo lado Sábado e domingo agora Estaremos em Mirandópolis, né Sábado em Mirandópolis e domingo em Valparaíso Fazendo show com Edson e Hudson Cove Mais uma música pra depois a gente ir pro intervalo comercial E a gente vai voltar com muito mais aqui com Edson e Hudson Cove Que música agora? Vamos cantar o grande sucesso aí que tá tocando em todas as rádios aí, né Esqueça que eu te amo Esqueça que eu te amo Que eu vou me virando Segue sua vida Vai ser melhor assim Se não tá mais afim Não vejo outra saída É difícil ouvir você dizer que foi engano E não sentir mais nada por mim Tem outros planos Quem sabe com o tempo me acostumo Ficar sem você Mas eu sei Vai doer Vai doer Esqueça que eu te amo Que eu vou me virando Segue sua vida Vai ser melhor assim Se não tá mais afim Se não tá mais afim Não vejo outra saída Não vejo outra saída Mídia. Você sonhou, nós fazemos. Qual que é a ideia do cover? Na minha concepção, ou até mesmo você que está assistindo agora o nosso programa, a gente sabe que fica muito inviável contratar a dupla original. Na verdade, a mídia faz o artista. O artista tem um lado positivo e muito positivo e faz com que a música tenha sucesso. É a qualidade vocal, a qualidade instrumental, o estúdio onde é gravado e tudo. É um conjunto de situações. E quando tem um cover, são pessoas que têm a mesma capacidade ou até mais que a dupla original. Então, se você quer levar a música de Edson e Hudson Cover por um preço mais acessível, uma coisa mais tranquila, que você não tenha despesa com o hotel, não tenha despesa, com toda aquela frescura, entre aspas, que o artista exige, está o Edson e Hudson Cover aqui, que vai levar a mesma alegria como se fosse o original. Para contratar, qual o telefone, Eduardo? Então, no momento, pode estar ligando para o Herald, né? Herald, Ribeirão Preto, né? DDD 1691-81-14-0202. 8-1-14-0202. Vou falar como Herald. Ou pode ligar para vocês também. Qual é o telefone da dupla? O Edson? Qual é o seu telefone? É 16 também. 9-7-0-2-40-6-8. E o seu? É o dele. O seu ou é o dele? É o dele, porque ele é empresário, né? Ó, e outra coisa legal, hein? A parte mais difícil que é comigo, depois ele morre primeiro, entendeu? Ah, tá, o negócio de segunda voz, isso aí é uma coisa, é... Por isso que ele morre primeiro para deixar comigo o resto, né? Vira com o resto. Então, vamos lá. Edson e Hudson Cover hoje com a presença, então, dele, que é um grande amigo nosso. Um grande abraço para o Gil aí. O Gil, vou falar, o Gilmar é o cara... É o cara. Você vai encerrar o programa tocando a música. Ele que é músico também do Carica, que é o Raul Seixas Cover. Ele de Cover é o cara. Deixa a gente contar uma coisinha? Conta, Hudson. Eu acho que, assim, não sei se você lembra, mas teve um apresentador de uma emissora famosa. É. Aqui é a cara dele. Ah, tá. Vamos tirar o chapéu aqui para você falar. Pode dizer, diga, Hudson. É o Thunderbird. É o Thunderbird. O Thunderbird, é verdade, cara. Só um pouquinho só de uma irmã. Não, por acortinha. Faz o queixinho, faz o queixinho. Muito bem. O que que a gente vai encerrar o programa? Que música? Meu Anjo. Vamos lá. O dia já está para nascer Passei mais uma noite Esperando por você Encontrar-me com seus lábios Dar um beijo sem final Era tudo o que eu queria Mas você não dá sinal Anjo, fiz parte da sua vida E esse ar, preciso respirar Anjo, eu fui sua saída Anjo, eu fui sua saída E hoje não consigo me encontrar Anjo, eu tinha tantos sonhos Fantasias 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 Neste grande amor Mas ainda Tenho esperança Em duas mãos Em duas mãos Está meu coração O meu anjo Arroz Arroz, feijão e companhia